E aí, Série Bênis? Beleza? Fui! Vamos jogar um jogo aqui tão especial, né? É chamado Escola dos Ratão, né? Que simplesmente é falado assim. Pô, e nesse lugar tem muita sujeira. E é nesse jogo que a gente vai jogar, tá ligado? Então, não vai... Nem se esqueça do like, ok? Não se esqueça do like. É, compartilhe e inscreva-se aí no canal para mais conteúdo. Preparado? Vamos lá. E estamos aqui nessa escola, pra falar a verdade, né? Obviamente. E... bem, né? Tem pessoa... né? Caraca, velho. Tem cada pessoa, né? Meio largadinha, porque obviamente o jogo é bem pesado mesmo. Mas não importa. É... bora aqui começar. Ok. Já começamos como? Nesse lugar, né? Né? Isso. Ok. Beleza? Esse negócio aqui é essa mensagem, né? Nossa, computador aqui, ó. PC Gamer. Haha. Tô zoando, rapaziada. Isso aqui não é PC Gamer, não. É outra coisa. Ok. Parece até o Stonks, né? E... Né? E... Olha só. Mais dois computadores. E... Bem, né? Obviamente. Meu de céu, cara. Coloca nos gráficos aqui. Na verdade, não vou nem colocar. Tá ligado? Estranho. Não tem quase ninguém aqui. Tem uns passinhos aqui, ó. Tá duro demais isso aqui, velho, cara. Tá duro demais. Olha ele. Mano. Fica fói, mano. É, desculpa aí, tá? Rapaziada, eu não queria nem falar nem um pouco, né? É... Ficou esquisito, né, cara? Ficou meio esquisito isso aí. Bem, né? Caraca. Olha o... Meu Deus, velho. Não, cara. Olha o tanto de pessoa aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Real, cara. Real. Tá uma sala de aula aqui que eu tô aceitando, né? Sabe aqui? Meu Deus. Meu Deus! Já tem cara entrando nessa sala aqui, cara. Meu Deus do céu. E a lá menina, cara? Nada. Tem menina no jogo, cara. Real, mano. Se sabe, essa aqui tá meio bizarro já, mano. Tô com medo já. Beleza. Tô indo pra outro lugar, né? Aliás, outra sala aí. O que... O que que é isso, cara? Monte aluno, beleza. Tranquilo, cara. Não sei o que os caras tão falando ali. Não tenho nem ideia. Tá falando moreno. É fogo, viu? Um vezes dois. Quem saber, provavelmente deve ser fácil pra vocês, né? Eu não tenho nem dúvidas, sabe? Olha isso, cara. Mano, o que tá escrito? Estudar não vale a pena. Que merda, cara. Sinceramente, eu achei uma bosta falar isso. Real, cara. Sinceramente, isso é muito real. Ó. Tras de finos senhores. Nossa senhora. Ó o meu traje, pô. Nossa senhora. Tras de finos senhores. Sinceramente, tá muito. Diga a chance isso aqui. Meu Deus do céu. É cada pessoa pra entender. Droga. Opa. Foi mal aí, tá, rapaziada? Foi mal, tá? Porque... É. Você já sabe. Enfim, rapaziada. Muito obrigado por assistir. Deixe o like. Se inscreva-se. E... Compartilhe esse vídeo pra todo mundo. Curtir. E... Obviamente... É... É... Tudo mais, vai. E... Tchau, rapaziada. Te vejo na próxima, galera. E... тchau, rapaziada. Legenda por Sônia Ruberti